Fala galera aqui Ken, fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada hoje foi lançado os desafios da terceira semana do passe de batalha então vou aqui dar algumas dicas simples de como resolver cada um dos desafios o primeiro deles é para você reviver um jogador em diferentes partidas em 5 partidas diferentes, ou seja, você não pode fazer essa missão no modo solo porque você terá que reviver um jogador, então você só pode resolver esse desafio no modo dupla, esquadrão ou 50-50 em 5 partidas diferentes, se você não está com muita paciência aí você pode chamar os seus amigos e ir numa partida esquadrão, construir uma escada bem alta e todo mundo ficar morrendo de queda e revivendo uma vez cada um e vocês completam esse desafio mais rápido o segundo desafio é por estágios, o primeiro estágio é para você vasculhar apenas um baú em cabana solitária os outros estágios também é a mesma coisa, vasculhar apenas um baú em um local diferente o segundo estágio é em via do varejo, o terceiro em margens snobias o quarto estágio em campos fatais e o quinto e último no parque agradável em cada local você tem que pegar apenas um baú e o terceiro desafio é para você eliminar um oponente com armadilha de dano que é aquela armadilha comum de espinho e tudo mais você tem que eliminar apenas um oponente, assim você já completa esse desafio se você não costuma colocar muitas armadilhas você pode jogar o modo dupla ou esquadrão, nocautear algum inimigo com qualquer arma e quando ele estiver no chão você faz tipo uma caixinha, constrói ao redor dele coloca a armadilha e elimina ele com a armadilha que contará nesse desafio agora eu vim aqui para os desafios exclusivos do pessoal que tem o passe de batalha pago o primeiro deles também é por estágios o primeiro estágio é para você visitar bobinas traiçoeiras e bosque lamorioso na mesma partida bobinas e bosque lamorioso ficam bem próximos aí então é bem simples de você resolver esse desafio o segundo estágio você tem que visitar paraíso das palmeiras e cratera empoeirada o terceiro estágio é bosque gorduroso e o lago do saque o quarto estágio é plataforma da sorte e torres tortas e o quinto e último você tem que visitar na mesma partida margens esnobes e fontes salgadas outro desafio é para você acertar um jogador usando um tomate a 15 metros de distância ou mais apenas um jogador você precisa acertar para fazer esse desafio você tem que ter desbloqueado o brinquedo do tomate que é da categoria 28 do passe de batalha se você ainda não desbloqueou você tem que esperar um pouco para resolver esse desafio mas se você já pegou esse brinquedo você pode estar jogando alguma partida no modo esquadrão chame seus amigos e jogue o tomate neles tipo a 15 metros de distância no mínimo que você completa esse desafio de uma forma muito mais rápida o penúltimo desafio da semana 3 é para você completar provas de tempo 3 provas de tempo né aquela missão aí da temporada passada que causou algumas dores de cabeça para muita gente para fazer esse desafio você tem que coletar os reloginhos né que estão localizados nessas áreas do mapa aí manos você tem que resolver apenas 3 provas de tempo mais tarde eu vou fazer um vídeo resolvendo todas essas provas para mostrar a vocês ok caso você tenha alguma dificuldade mas o básico né você tem que pegar o reloginho ativar ele e pegar todos os outros reloginhos antes que o tempo acabe beleza você tem que fazer isso em 3 provas de tempo diferentes e o último desafio é para você eliminar um oponente em diferentes partidas em 10 partidas diferentes então se você fizer 15 kills aí em uma partida você não vai resolver o desafio instantaneamente você tem que jogar pelo menos 10 partidas tá fazendo uma kill no mínimo em cada uma delas então é isso mano se você gostou do vídeo e foi útil para você deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito e mande para aquele seu amigo aí que adora resolver os desafios do passe de batalha para ele ficar sabendo como que resolve aqui os dessa semana 3 beleza e para vocês uparem o passe de batalha juntos pegarem as skins que vocês querem juntos aí né dando aquela upada em amigos é bem mais da hora então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui